Sabe se a sua empresa está em conformidade com a nova lei de proteção de dados do Brasil? Está com dúvida? Vem falar com a Lima Consult Brasil no Fórum E-Commerce Brasil, que vai acontecer de 16 a 18 de julho no Transamérica Expo Center aqui em São Paulo. A gente vai estar lá ajudando as empresas a fazer uma mini auditoria de dados e como que esses dados estão sendo capturados e por quais empresas. Essa mini auditoria vai ser gratuita, vem conversar com a gente, com os nossos consultores que vão estar lá. Basta mandar um e-mail para a gente que vai aparecer aqui embaixo e a gente responde para vocês como que vocês conseguem entrar em compliance o mais rápido possível com a nova lei. Lembrando que o prazo é até 5 de julho. Se inscreve aí.